Os agentes da PRF receberam uma ligação avisando que uma carreta com carne suína estava sendo assaltada na BR-101 em Barra Velha. Os policiais foram até o local e após buscas encontraram a carreta abandonada com o baú de carga trancado. Os assaltantes tentaram desativar o sistema de rastreamento, mas a ação gerou um sinal de alerta à central de monitoramento. Os policiais realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O motorista da carreta foi à PRF e relatou que foi rendido e assaltado. Já o veículo foi levado para a unidade operacional da PRF de Barra Velha.